Música Como Ebenhaus foi um pioneiro na investigação empírica, sistemática do processo de esquecimento. Isso se deu num momento muito peculiar do mundo, no final do século XIX, onde existia uma efervescência cultural e científica. Uma das suas contribuições mais conhecidas é a curva do esquecimento. O esquecimento maior acontece nos primeiros momentos após o aprendizado, mas dentro de suas pesquisas foram intervalos de alguns minutos até 50 anos. Vários estudos foram desenvolvidos para demonstrar a curva do esquecimento, proposto pelo Ebenhaus. Mas o que ficou evidenciado é que ela não acontece exatamente igual para todos os tipos de informação. Mesmo que as contribuições teóricas de Ebenhaus tenham sido modestas, foi a contribuição metodológica que fica até hoje, para que outros estudos sobre esse tema estejam acontecendo. Inclusive, a teoria da deterioração vem a partir das metodologias de Ebenhaus. A teoria da deterioração vem a partir do esquecimento. A teoria da deterioração vem a partir do esquecimento. A teoria da deterioração vem a partir do esquecimento. A teoria da deterioração vem a partir do esquecimento. A teoria da deterioração vem a partir do esquecimento.